Força de um desejo, saiba o que acontecerá nos próximos capítulos. Capítulo 155, sexta-feira, 21 de abril. Rosália se recolhe, fingindo estar indisposta. Mariano marca encontro com Olivia na senzala, convence Luzia a voltar sozinha para Santana. Socorro chantageia Juliana, exige que lhe dê o broche de brilhantes. Abelardo se desespera ao encontrar o pai morto e a pistola de Inácio sobre o criado mudo, decide chamar a polícia. Leopoldo diz que ouviu o neto ameaçar Sobral, mas não acredita que tenha tirado nele. Idalina surpreende Alice mexendo no armário de Inácio, cobra uma explicação. Alice desconfia que seu marido fugiu com Esther. Abelardo hesita em criar uma versão para a polícia, desconfia de Inácio. Rosália diz a ele que viu o assassino. Aceste,osing aioxabeteição. Suvelopamos com Esther.